Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. As soluções para a falta de estacionamento na capital paraense. Embora com altos preços, estacionamento privado torna-se alternativa para motoristas no centro de Belém. Cresce o número de tráfico de animais silvestres. Nossa Senhora Auxiliadora é reverenciada no Aura. A dica de leitura com o professor e escritor Paulo Nunes. Exposição no Museu de Arte de Belém homenageia Antônio Lemos. E na entrevista de hoje nós vamos conversar sobre os problemas de estacionamento na capital paraense. Hoje é segunda-feira, 26 de maio. Nazaré Notícias já está no ar. Começamos a edição de hoje falando sobre um problema que certamente a maioria dos motoristas já passou aqui em Belém. A falta de estacionamento é frequente, principalmente para quem vai para o centro da cidade. Para os especialistas, isso se deve ao grande número de veículos e a falta de planejamento. No centro da cidade, vagas ocupadas. A solução é dar voltas ou então contar com a sorte e esperar alguém sair. É difícil, acho que a frota de Belém aumentou, né? E cada dia que passa fica mais difícil encontrar uma vaga no centro de Belém. Seu Antônio é motorista e todos os dias a principal dificuldade de seu trabalho é encontrar vaga para estacionar. O jeito é esperar no carro. É difícil. Por aqui não tem vaga para estacionar. A falta de locais para estacionar em Belém é um problema. Para quem precisa vir ao centro da capital paraense, encontrar uma vaga é quase um desafio. A solução é chegar cedo. A falta de estacionamento se deve ao aumento da frota de veículos em Belém, que supera o número de 356 mil. Mas também existem outros fatores. Nós já temos uma demanda de veículos dentro da cidade de Belém muito grande. E além disso, vem veículos de outros municípios da região metropolitana, que encontram-se aqui em Belém e precisam de vagas para estacionar. E criou-se ali no espaço público quase que um monopólio, uma privatização desse espaço por parte de alguns proprietários de veículos. Um exemplo disso é aquele condutor que chega ao trabalho às 7 horas da manhã, estaciona seu veículo e só sai às 18 horas. Então ele privatizou aquele espaço durante o dia todo, que é público. Em alguns casos, vagas de estacionamento são ocupadas por cones. A estação é proibida. A legislação proíbe que qualquer objeto seja colocado em via pública, em área pública, seja na via de trânsito dos veículos, seja na calçada. Nós temos o telefone 118, que hoje é disponível à população. Qualquer evento irregular que ele observe, como o veículo em fila dupla, um veículo abandonado há muito tempo na via, com características de abandono. Objetos que normalmente empresas que não têm vagas suficientes para os seus clientes colocam na via. Já observamos cadeiras, já recolhemos cadeiras, blocos de concreto, vários objetos. Eles podem fazer a denúncia para esse número e a viatura que estiver mais próxima para o local será deslocada para desobstruir a via. Para mudar essa realidade, essa engenheira civil aponta algumas possíveis soluções. Então, a saída é a gente implantar o sistema rotativo de vagas, porque é uma forma mais democrática de você trabalhar com espaço público. Quer dizer, aquele espaço destinado às vagas de estacionamento, o número maior de motoristas vão poder estacionar a partir do momento que você implanta o sistema rotativo de vagas. E você dotar a cidade também de espaços de garagens, que normalmente é a iniciativa privada que explora esse tipo de sistema, podendo também o setor público oferecer estacionamentos do tipo garagem. E como vimos na reportagem, há muita dificuldade para estacionar nas ruas de Belém. Outra alternativa para os motoristas é procurar os estacionamentos privados e desembolsar até R$ 5,00 por hora para deixar o carro no local. Os valores variam, mas para estacionar no centro comercial de Belém, é preciso desembolsar no mínimo R$ 2,00 por hora. E a cada minuto excedido, você paga o preço de uma hora a mais. Para os motoristas, não há alternativa a não ser pagar. Às vezes tem que me arrumar, perco tempo, dificuldade para achar o local para colocar o carro, e aí tem que se virar mesmo. Mesmo com chuva, sem chuva, é assim mesmo. A maior parte daqui é ponto de táxi. Tira muito aonde o pessoal estacionar, e não tem muitos estacionamentos particulares aqui para a gente estacionar. É difícil. A falta de estacionamento é uma realidade comum na capital paraense. O centro comercial é um dos pontos considerados mais críticos. Por isso, existem centenas de estacionamentos privados. Para quem trabalha por aqui, eles são a única opção. Estou pagando mensal aqui para poder estacionar, ter o local certo já, e evita esse estresse, né? Porque isso aqui é um estresse, aqui é uma Babilônia, ninguém entende nada. Além da falta de vagas nas ruas, dos preços altos nos estacionamentos privados, os condutores ainda têm que lidar com as irregularidades no trânsito. Este motociclista usou a contramão, impedindo quem queria entrar no estacionamento. Esta vaga foi bloqueada com troncos de madeira. E aqui é complicado fazer a curva, porque o carro estacionou em local proibido. E vamos continuar falando sobre estacionamento. Larissa Cristina conversa com o advogado Wilton Moreira sobre esta problemática que atinge o centro comercial de Belém, não é isso, Larissa? Isso mesmo, Marcos. E eu lembro que você que está nos assistindo pode participar da nossa entrevista. Basta ligar para a gente através do 40069211. O advogado Wilton está aqui com a gente para tirar todas as dúvidas. Como nós acompanhamos aí nas reportagens, é uma situação muito complicada, né, Wilton? Chegar no centro da cidade de Belém tentar estacionar é uma missão impossível. Diante disso, a gente vê muito a participação de flanelinhas. Isso, existe alguma lei que regulamente esse serviço? Larissa, boa tarde a você, boa tarde, Marcos Valé, boa tarde a quem está nos assistindo. Existe, sim. O flanelinha é até um termo vulgar, na verdade, né? É, porque vem desde a época dos pracinhas da Segunda Guerra Mundial. Mas, enfim, existe uma lei federal, federal, a lei 6242, que eu vou ficar devendo só o ano dela, o mês e o dia, mas é uma lei federal. Esta lei federal diz no artigo 3º e chama de profissão, não chama de ofício do guardador lavador, guardador barra lavador de carro, chama de profissão. E no artigo 3º diz que tanto o veículo, o nosso patrimônio, quanto o que está contido nele, eles são de responsabilidade deste guardador ou do lavador de carro. Então, é seríssima essa prestação de serviço através dos chamados flanelinhas. Só que eu vou aqui, vou colocar no ar uma polêmica, vou instaurar uma polêmica. Nós temos o nosso, nós, propriedade de veículos, temos o nosso licenciamento, a gente paga todo ano o licenciamento e PVA dos nossos veículos. E a Constituição Federal diz que, você estando em dia, você tem livre locomoção, trânsito no território nacional todo. Então, como é que vem um particular, compra uma flanela a R$ 1,00, põe no ombro e se intitula proprietário daquele trecho de via pública? A via é pública, é domínio público, é de todos nós. Não pode, a única circunstância, a única permissão para o particular explorar uma área pública é através da concessão, da permissão, como havia antigamente na Bras de Guiá. Uma empresa concorreu, se apresentou a um certame de citação e ganhou, e venceu. Então, explorou. Aí o particular explora, explorou todo aquele estacionamento chamado faixa azul, não lembro, não recordo muito bem, toda a extensão da Bras de Guiá. Assim é possível. E, Wilton, e como é que se estabelece essa relação entre o motorista e o flanelinha, o guardador de veículo? A relação tem que ser a melhor possível, né? Aqui em Belém, eles ainda não impõem. Eles ainda chegam com calma. Tio, senhor, mestre, patrão, doutor, vou olhar seu carro. Porque aí para fora, eles impõem. Olha, 20 reais e acabou-se. 20 reais é tudo ou nada. Ou você estaciona ou você não estaciona. E se a gente insistir e discordando do preço, nós vamos sim sofrer retaliações no patrimônio. Então, como, Marcos Valério, como lidar? A pessoa aborda você. Se você quer parar a via pública, você sabe e nós sabemos que ele não tem interesse no seu patrimônio. Ele vê na gente um cifrão bem grande. Então, se você disser, não, não vigia. Vai ficar, a situação vai ficar. Você vai instaurar aí uma situação de guerra, né? Você está rejeitando a prestação do serviço dele. Mas não somos obrigados a aceitar. E nós vimos isso onde? Em aqueles estacionamentos, em farmácias, em bancos, que a pessoa, a responsabilidade, gente, já é do banco. Mesmo aquele estacionamento lá fora, não aquele pago. Como também na farmácia. Você subiu aquela calçada ali, espera-se que a farmácia tenha autorização do órgão público para ocupar a calçada. Porque a calçada não foi feita para isso. Então, a farmácia já tem responsabilidade sobre o patrimônio. Mas tem sempre um ou dois guardadores. Eu vou dizer o que é para vocês. Não deem? Eu não dou. Eu não dou, mas eu dialogo. Uma vez ou outra, a gente tem que aceitar este tipo de contratação de serviço. Mas, repito, existe uma lei que manda eles vigiarem. O guardador e o lavador mandam vigiar. A lei manda vigiarem o nosso patrimônio e o que está contido nele. E eles não sabem disso, com certeza absoluta. Agora, quem quer, quem na verdade quiser fugir desse guardador de carros, ele tem a opção dos estacionamentos privados, como a gente viu. O problema é, a gente tem que pagar o preço que cobram. E muitas vezes, caso aconteça algo de errado, quando o meu veículo está dentro daquele local, eu posso recorrer. É de responsabilidade do estacionamento privado? É sim. Esse estacionamento particular, lá, é muito pertinente essa reportagem de vocês, que mostrou lá na área comercial. Na área comercial existem vários estacionamentos. Ali, o serviço é estacionamento. Realmente, a gente presta serviço de estacionamento. Então, você entra lá, é R$ 5,00, R$ 4,00 a hora. Como muito bem disse a reportagem, passou uma hora disso, você paga mais uma hora cheia. Ainda tem isso. E agora, existe a responsabilidade civil? Sim, Larissa, existe. Existe até uma súmula, 130, do Superior Tribunal de Justiça, que diz, você explorou, você explora o ramo de estacionamento, pago ou não, então você assume o ônus. Pela teoria do risco-proveito, que é um outro assunto, mas eu vou só fazer uma referência a ele, a teoria do risco-proveito. Você tem lucro, mas você tem o ônus por isso. Então, existe sim, Larissa, a responsabilidade civil. Você chega de volta, o seu carro está amassado, um farol quebrado, não estava assim, claro, alguma coisa, algum item dentro foi furtado, você tem que responsabilizar, sim, o estacionamento. E não só o estacionamento, literalmente considerado como ramo de atividade, mas em shoppings, como eu falei agora, em bancos. O shopping, por exemplo, ele não explora o estacionamento, o ramo de estacionamento, ele explora o ramo de lojas, mas ele oferece para nós todos o estacionamento. Por quê? Em outras palavras, o Wilton para aqui dentro, porque lá fora é perigoso. Aqui dentro eu garanto. E eles realmente têm, oferecer o guarda do nosso veículo, eles têm o dever de indenizar pela alguma falha na prestação do serviço de guarda e de vigilância. Nós temos isso no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, que fala do defeito na prestação do serviço. Temos no artigo 25, também do Código. Temos no 51, inciso 2, que trata das cláusulas abusivas. Se são abusivas, elas são nulas de pleno direito. O que é nula de pleno direito? É uma cláusula que nasceu morta. Ela não tem valor jurídico. O que é que diz essa cláusula? A gente, rapidinho, no inciso 2 do artigo 51. Toda cláusula que atenuar, isentar de responsabilidade, ela é nula. Olha, para aqui dentro, mas eu não tenho nada a ver com isso. Você já deve ter visto em supermercados, em shops. Não nos responsabilizamos pelo veículo. Isso aí é cláusula morta. Wilton, a gente vai continuar conversando sobre esse assunto no próximo bloco, até porque a gente esclareceu agora que, como consumidores, nós temos direitos. Você que está nos acompanhando, pode participar. Ligue para a gente através do 4006-9211 e mande sua pergunta. Marcos, daqui a pouco a gente continua. Ok. E agora vamos falar de greve. Neste domingo, a Justiça concedeu liminar favorável ao município de Belém e considerou ilegal e abusiva a greve de professores da rede municipal anunciada pelo Sindicato dos Trabalhadores e Educação Pública do Estado do Pará para começar hoje. A decisão exige o cancelamento da ameaça de greve e imediato retorno ao trabalho sob pena de multa diária de 40 mil reais e, em caso de descumprimento, além do desconto na remuneração dos grevistas pelos dias não trabalhados. O sindicato vai recorrer da decisão e manter a mobilização. A Secretaria de Assuntos Jurídicos da Prefeitura de Belém informou que, independente da decisão judicial, está aberta ao diálogo para negociar as reivindicações dos trabalhadores. E agora vamos falar de economia. Segundo pesquisa feita pela Central de Abastecimento do Pará, a SEASA, o preço do tomate aqui em Belém apresentou queda no mês de maio. A pesquisa foi realizada nos quatro primeiros meses deste ano. No mês de abril, o preço da caixa com tomates importados de São Paulo com 25 quilos do produto chegou a custar 75 reais. Neste mês, a mesma caixa pode ser comercializada a 65 reais, sofrendo um recuo de quase 13%. Na SEASA, no mês passado, a caixa com 25 quilos de tomate rasteiro era comercializada a 50 reais. Já no mês de maio, o preço baixou para 40 reais, obtendo uma queda de mais de 20% na oferta atacadista. Já estão abertas as inscrições para a Semana Estadual de Meio Ambiente. Ela será realizada nos dias 4 e 5 de junho em Belém, com o tema Agricultura Familiar, no contexto da educação ambiental e segurança alimentar. A Semana celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente, que será comemorado no dia 5 de junho. As inscrições devem ser realizadas no site do ESVENTO, semanameioambiente.pa.gov.br, e as inscrições são gratuitas. Um dos maiores problemas ambientais da atualidade é a questão do tráfico de animais silvestres. A cada ano, um grande número de animais é retirado do meio ambiente natural do Brasil e em diversos outros países para serem vendidos como mercadoria. Papagaios, araras e aves, em geral, são os mais cobiçados pelo comércio ilegal. Em segundo lugar estão os primatas, macacos de diversas espécies. Até as serpentes brasileiras são vítimas do tráfico de animais silvestres. Um problema ambiental que preocupa a coordenadora do Grupo de Proteção a Animais Silvestres da Universidade Federal Rural da Amazônia. E podemos falar também do que significa você tirar animais que fazem parte da cadeia alimentar e a aproximação. A gente pode estar falando de vários aspectos, a questão das doenças, a aproximação com o homem, das pessoas estarem detendo esses animais em cativeiro, do risco de extinção de espécies que são de espessora de sementes. Então, nós temos vários aspectos ecológicos que afetam toda a cadeia alimentar, a questão ambiental. E o risco de extinção de você deixar de existir uma espécie, não só pelo aspecto ecológico, mas pelo aspecto mesmo da espécie, do que ela representa, de uma espécie animal sumir do nosso planeta. De acordo com a Organização das Nações Unidas, o tráfico de animais silvestres é a terceira atividade ilícita mais lucrativa do planeta, perdendo apenas para o tráfico de drogas e de armas. O Brasil ocupa um lugar de destaque na questão do tráfico de animais silvestres, o que chega a movimentar cerca de 15% deste comércio ilícito, o que movimenta no país cerca de 1 bilhão de dólares por ano. Por ser o detentor da mais rica biodiversidade do planeta, o país é visado pelos traficantes. Os órgãos ambientais não têm um número efetivo de pessoas adequadas, qualificadas, e a quantidade mesmo, para suprir toda essa nossa região, o tamanho da nossa região, a facilidade de fuga pelo rio, por terra, por ar, existem várias rotas de fuga que facilitam isso, o tráfico. E é o que leva à impunidade, porque é muito fácil eles capturarem, levarem para o tráfico um ou outro que vai ser pego, que vai ser punido com uma multa, e depois eles voltam para o sistema. Na legislação brasileira, a Lei nº 5.197, de 1967, proíbe a utilização, a perseguição, destruição, caça ou apanha do animal silvestre, bem como de seus ninhos, abrigos e criadouros naturais. A Lei nº 9.605, de 1998, determina a pena de detenção de seis meses a um ano e multa para o crime de matar, perseguir, caçar, apanhar ou utilizar espécies da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização. O tráfico de animais silvestres é uma apropriação indevida de um patrimônio que pertence ao poder público e à sociedade. Existe um animal que é semidomesticado, vamos dizer assim, que está em cativeiro há muito tempo e se habitua com aquele cativeiro, mas ele nunca deixa de ser um animal silvestre. Ele está sempre em busca de voltar para o ambiente em vida livre. Ele se acostuma a algumas espécies, como os papagaios, por exemplo. Mas o risco dessa aproximação, a gente destaca, a questão das zoonoses, da transmissão de doenças, um animal desse que é mal cuidado, que as pessoas não sabem como alimentar, como manejar, as doenças que ele pode transmitir. Essa é a grande problemática, da falta de conhecimento sobre isso. E agora vamos falar de saúde. A vacinação contra a gripe disponível nas unidades municipais de saúde desde o dia 22 de abril foi prorrogada por mais uma semana. Ela está disponível até a próxima sexta-feira, dia 30 de maio, em Belém. Na capital, a meta é imunizar 308.321 pessoas. Apesar de 80% do público-alvo já ter sido vacinado, na maioria dos grupos prioritários, as crianças com idade entre 6 meses a menores de 5 anos ainda não estão com aproximadamente 70% de cobertura. Devem ser imunizadas as crianças, gestantes, mulheres que deram à luz até 45 dias, idosos, trabalhadores da saúde, pessoas portadoras de doenças crônicas, presos e funcionários do sistema penal. A influência é transmitida através do contato com segressões das vias respiratórias, eliminadas pela pessoa contaminada ao falar, tossir ou espirrar. A vacina aplicada no aumento garante a imunidade contra os vírus do tipo A, H1N1, A, H3N2 e tipo B. Neste domingo, um grupo de cerca de 20 índios entrou no sítio Pimental, um dos principais canteiros de obras da usina hidrelétrica de Belo Monte, em Vitória do Xingu, no sudoeste do Pará. Os índios deixaram o local após cerca de uma hora. A ocupação faz parte dos protestos realizados por ribeirinhos e por representantes de cinco etnias indígenas desde a última quinta-feira na região. Os manifestantes pedem agilidade na implantação do plano básico ambiental. Eles também reivindicam a construção de casas, postos de saúde e escolas nas aldeias. As estradas de acesso aos canteiros de obras da usina seguem bloqueadas em dois pontos. Os manifestantes pedem a presença dos presidentes da FUNAI e da Norte Energia para Negociação. E você acompanha ainda nesta edição Nossa Senhora Auxiliadora é reverenciada no Aura. A dica de leitura com o professor e escritor Paulo Nunes. Exposição no Museu de Arte de Belém homenageia Antônio Lemos. E vamos continuar falando sobre a falta de estacionamentos em Belém. O Nazaré Notícias volta já, não saia daí. E vamos voltar com nossa entrevista de hoje. Larissa Cristina conversa com o advogado Hilton Moreira sobre justamente a problemática dos estacionamentos em Belém. Não é isso, Larissa? Marcos, como a gente já acompanhou, a situação é bem complicada, mas os condutores têm seus direitos. Se você quiser participar da nossa entrevista, basta ligar para a gente para o 4006-9211. O Hilton, no decorrer do nosso intervalo, o Renato, do bairro da Terra Firme, ligou para a gente. Ele quer saber a respeito dos estacionamentos que dizem que têm seguro. Eles têm algum diferencial por terem seguro? Você tem um direito a mais? Pois é, Renato, o estacionamento que oferece seguro para os nossos veículos, para o nosso patrimônio, ou que não oferece, o nosso direito é o mesmo. Aquilo que eu falei no início, estacionamento pago ou não, o nosso direito de ser ressarcido continua. E, claro, de outro lado, o dever de indenizar também continua. Aquela cláusula de não indenizar, quando a gente entra em bancos, em shoppings, em estacionamentos, não nos responsabilizamos pelo veículo e o que está contido nele. Isto é uma cláusula abusiva, eu já expliquei. Ela é morta, ela não tem valor jurídico algum. Então, Renato, se oferece seguro, se não oferecer seguro, pode estacionar, irmão. Você estacione o de seu direito é o mesmo. Apenas o proprietário está pagando um seguro para, em caso de sinistro, com o nosso patrimônio, com o nosso veículo, com o teu veículo, e seja qualquer veículo, moto, enfim, qualquer veículo, o seguro é que vai assumir este ônus. Agora, em casos que nós estacionamos o veículo na rua, deixamos com o guardador de carros e acontece um incidente, o carro é assaltado, o vidro é quebrado, o retrovisor pode ser danificado, eu devo recorrer a quem? Eu vou brigar com o flanelinha, digamos assim, para pedir os meus direitos? É, muito bem, Larissa, brigar com o flanelinha seria o certo. Seria pegar o flanelinha, botar no porta-mala e levá-lo para a delegacia, para instaurar o flagrante. Porque ele, ele se responsabilizou. E se ele soubesse, se eles, guardador e lavador de carro, se ele soubesse do artigo 3º da lei federal que eu falei agora há pouco, a 6242, eles não iam oferecer um serviço sem ter condições de assumir o ônus pela prestação de serviço. É um serviço remunerado, entre aspas, mas eu falei, um particular não pode chegar e se apropriar de uma área que é pública para pagar, estacionamento por aquela área, como se dono da rua, daquele pedaço da rua, da via fosse. Então, você chega de volta, o carro foi arrombado, a responsabilidade é do flanelinha. Agora, existe também, tá gente, a responsabilidade simultânea, paralela do Estado. Existem N, N, decisões que, ficando comprovada que, que aquele, comprovado, aquele sinistro no seu carro, um arrombamento, furto próprio do veículo, ou furto de itens contidos no interior do veículo. Por exemplo, por um egresso, um cidadão estava preso, ele é tutelado pelo Estado. Tutelado pelo Estado, afastado da sociedade para nos proteger. Esta é, assim que a história é contada. E ele foge, ele foge, e assalta, mata, a responsabilidade é do Estado. Aí já vamos lá para o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Mas, Larissa, responder, brigar, brigar, eu já vi cena, gente, de condutor de carro brigando, indo para a briga, para não dizer outra palavra aqui, indo para a briga com o guardador de carro. Foram os dois, todos os dois machucados foram para a delegacia. Vai exigir dele, ele não tem patrimônio para assumir isto. E guardador de carro, atenção, seus guardadores de carro e lavadores, não é para você dizer, olha, o ladrão está roubando, não é para ir avisar a gente lá no barzinho, não. É para evitar que este dano aconteça ao nosso carro. Agora, o Glauco Silva, do bairro da Pedreira, ele diz que você mencionou a questão do IPVA, que nós, como consumidores, como cidadãos, pagamos os nossos impostos. E à medida disso, por que muitas cidades ainda se encontram na zona azul? A gente ainda paga aquela taxa para estacionar na via pública, mesmo já pagando o imposto. Legal essa pergunta dele. Justamente, a única hipótese, a única exceção, a hipótese do particular explorar uma área pública, que é, como acontecia aqui na Barça de Guiar, a empresa, ela participa de um certame, de uma licitação e vence. Então, ela vai ser remunerada pelo poder público para cuidar daquele trecho. Só assim, meu querido, é que realmente existe, sim. Apesar de você, você falou agora, estamos com o IPVA, o licenciamento do nosso veículo em dia, a lei maior na Constituição Federal diz, circulem à vontade pelo território nacional todo. Mas, assim, sim, assim tem respaldo legal para o particular cobrar de nós para nós estacionarmos em via pública. Só esta situação. Wilton, a gente sabe que esse é um assunto que demanda muitas questões. Mas a gente pode marcar um outro dia para a gente voltar a conversar. Se você quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, basta ligar para a gente através do 40069211. Marcos, é com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Wilton. Obrigado, Marcos. Hoje, Dom Alberto Taveira Correia Arcebispo de Belém comemora aniversário. São 64 anos de vida dedicados à igreja. As versos tradicionais revelam a seriedade com que ele segue seu pastoreio. Com o palio e o baco nas mãos, Dom Alberto Taveira conduz a Arquidiocese de Belém. Um pastor dedicado à igreja que faz da sua missão a plena vivência do Evangelho. Natural de Nova Lima, em Minas Gerais, Dom Alberto Taveira percorreu uma longa trajetória de vida religiosa no Brasil e também desenvolveu parte de seus estudos teológicos na Itália, de onde regressou em 1978. De volta ao Brasil, continuou seu trabalho junto à igreja até que, em 1991, foi nomeado Bispo Auxiliar de Brasília, engajando-se profundamente na vida religiosa na capital do país. Em 1996, foi designado pelo então Papa João Paulo II, o primeiro a ser bispo da província eclesiástica e Arquidiocese de Palmas. Hoje, aos 64 anos, ele está à frente da Arquidiocese de Belém, onde faz questão de ficar bem próximo de seu rebanho. Por toda a trajetória vivida, chega mais um aniversário natalício saudado pelo povo de Belém. Neste final de semana, aconteceu o sírio de Nossa Senhora Auxiliadora no município de Ananindeua, e a paróquia foi criada há três anos e conta com muitos devotos. A primeira parada foi na Comunidade do Divino Espírito Santo em Ananindeua, onde foi celebrada a missa presidida pelo padre Geucimar Souza, paróquia de Nossa Senhora Auxiliadora, que faz parte da região episcopal Menino Deus pertencente à Arquidiocese de Belém. Ao final da celebração, diante da imagem de Maria, as pessoas cantaram a consagração. O Senhor esteja convosco, e ele está no meio de nós, por intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora, abençoe-me Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, Amém! Viva Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe! Viva! 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 A missa marcou o início da caminhada, o início do sírio de Nossa Senhora Auxiliadora. Nessa caminhada, o nosso grande sírio do povo aqui reunido, os meus paroquianos também, é um momento propício de elevar mais a nossa alma ao Deus e a nossa fé, manifestar a Nossa Senhora Auxiliadora no povo que aqui mora. Por isso, sobretudo, nessa grande festa do sírio auxiliadora, é um momento oportuno de Deus caminhar com o povo, e o povo cada vez mais se atrelar a esse Deus de unidade, o Deus que nos chama à verdadeira conversão. A paróquia de Nossa Senhora Auxiliadora nasceu há três anos. É formada por 13 comunidades e hoje conta com mais de 20 pastorais que auxiliam no trabalho de evangelização. É formada, em sua maioria, por jovens que animam a igreja. Viva! 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 Viva Nossa Senhora Mãe de Deus e Nossa Mãe! Viva! 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 Viva Crispe! Viva! O maior público da paróquia de Nossa Senhora Auxiliadora são os jovens, mas a gente encontra muita família na caminhada, como, por exemplo, o Sr. Luiz Carlos e a Dona Maria de Nazaré, que estão aqui ao meu lado. Sr. Luiz Carlos, o senhor participa da paróquia ativamente? A gente participa. Nós fizemos o SCC, nós participa do Divino e da São José Operário. Agora, Dona Maria de Nazaré, a paróquia é importante para a senhora, a senhora gosta de participar, é importante para o bairro aqui. Com certeza, a paróquia é a nossa família, é a família em Cristo, e a gente como casal, a gente se aproxima mais. E hoje é isso aí, é festa, é bênçãos que a gente alcança e agradece. Para muitas pessoas que participam deste sírio, a paróquia tem um grande significado. O tema da festividade deste ano é Maria, Mãe do Salvador e da Igreja Missionária, que faz alusão ao projeto Igreja Belém em Missão, que prepara para as celebrações jubilares de 2016. O sírio fez um longo percurso, da comunidade do Divino Espírito Santo até a paróquia de Nossa Senhora Auxiliadora. Tomou as ruas de Ananindeua com grande animação e deu um pouco de paz em meio ao intenso trânsito de veículos na BR-316. A festividade continua até o dia 1º de junho. A você que nos assiste pela Fundação Nazaré de Comunicação, nós aguardamos você a participar conosco dessa brilhante festa, que porque com Maria chegaremos ao céu. E queremos que toda a Arquidiocese, você que faz parte dela, venha conosco levar nossas almas a Deus, através de Maria, Nossa Senhora Auxiliadora. E ainda falando, na festa de Nossa Senhora Auxiliadora, na quadra do Instituto Dom Bosco, pais, alunos e professores participaram de uma missa solene em homenagem à Padroeira. O ato religioso foi presidido por Dom Alberto Taveira. Na quadra da escola, pais, alunos e professores participaram da celebração. A missa solene foi presidida por Dom Alberto Taveira a ser bispo de Belém. Este ano, a solenidade de Nossa Senhora Auxiliadora é especial em preparação ao Bicentenário do Nascimento de Dom Bosco, que será comemorado em 2015. A devoção a Maria sobre o título de Auxílio dos Cristãos chegou ao Brasil trazida pelos padres salesianos de Dom Bosco. Em Belém, o Instituto Dom Bosco também mantém a tradição de render homenagens à Padroeira. Além do dia dedicado à Nossa Senhora, a escola promove neste final de semana uma gincana mariana com os estudantes. Por isso, todos estão em clima de festa. O Papa Francisco encerra hoje a viagem de três dias à Terra Santa. A programação desta segunda é dedicada a encontros com responsáveis políticos e líderes religiosos judaicos, cristãos e muçulmanos em Jerusalém. Nesta manhã, a cerimônia no Memorial do Holocausto contou com a presença do presidente e do primeiro-ministro de Israel, Simão Pérez e Benjamin Netanyahu, e com os sobreviventes do Shoah. Na parte final da viagem, o Papa visita o Monte das Oliveiras e realiza uma nova visita ao patriarca da Igreja Ortodoxa, Bartolomeu I. A visita papal começou no sábado e inclui passagens pela Jordânia e pela Palestina. Ele termina no aeroporto internacional de Tel Aviv, de onde parte o voo do Santo Padre e regressa a Roma. E agora vamos falar de educação. Quem se inscreveu para fazer o Enem e não tem direito à isenção da taxa de inscrição, tem a testa quarta-feira para realizar o pagamento do boleto bancário. Quem não efetuar o pagamento terá a inscrição cancelada. Ficam isentos da cobrança todos os alunos de escola pública ou que comprovarem renda familiar mensal por pessoa inferior a um salário mínimo e meio. Neste ano, 9.519.827 estudantes se inscreveram para fazer as provas. Esse número representa um aumento de 21,8% em relação a 2013. As provas do Enem serão realizadas nos dias 8 e 9 de novembro. E agora você acompanha a dica de leitura com o professor Paulo Nunes. Olá, meus amigos da TV Nazaré. Mais uma vez eu estou aqui junto com vocês para falar de uma dica de leitura. Desta vez, o livro As Palavras, de Clarice Lispector, que teve a curadoria e seleção de textos do professor Roberto Corrêa dos Santos. O livro saiu pela editora Roco e traz uma deliciosa seleção de textos em que a autora consegue fazer, digamos assim, as suas elucubrações, as suas reflexões acerca da importância da palavra, acerca da importância da linguagem no mundo contemporâneo. Se você tem um pouco de interesse acerca da questão da poesia do mundo, não perca. Este livro, As Palavras, é um livro que eu recomendo. Como diz o próprio livro, palavras são pedras duras e as sensações delicadíssimas, fugazes e extremas. Não deixe de ler, meu caro leitor, meu caro espectador da TV Nazaré, as palavras de Clarice Lispector. E falando em cultura e história, um dos principais homens públicos do Pará está sendo homenageado com uma exposição no Museu de Arte de Belém. Antônio Lemos foi intendente em Belém entre o fim do século XIX e início do século XX. ele conseguiu dar à capital paraense o ar europeu dos tempos da Bela Epoca. O acervo pessoal de Antônio Lemos é destaque na exposição. Os objetos de um dos maiores líderes políticos da região norte se mantêm preservados. Antônio Lemos foi militar e jornalista no período que compreende o final do século XIX e início do XX. Entrou para a história do país ao propor um modelo de cidade moderna. Belém ganhou contornos europeus, com largos, bulevares, praças e jardins. Apesar de sofrer muitas críticas, Lemos nunca abandonou suas ideias. Na exposição, três salas guardam a história do intendente, documentada por livros, vídeos e impressa no acervo pessoal do político. A primeira sala abriga fotos e documentos, relatando os feitos de Lemos. A segunda é incrementada com algumas de suas mobílias, além de conter vídeos de historiadores especializados na vida do intendente. A terceira sala contém parte do acervo de Lemos, como quadros, cadeiras e esculturas. E a exposição sobre Antônio Lemos pode ser visitada de terça a sexta-feira, a partir das 10h até as 18h. Sábados, domingos e feriados, o horário é das 9h às 13h. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!